MÚSICA 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 Nosso ódio me sentar Já me vejo e me fiz O tempo do mundo Já me vejo A quanto tempo, né, eu vou passar E não me engano, eu sempre vou passar E não me engano, eu sempre vou passar Se eu me engano, me engano Eu sempre me engano, eu sempre vou passar Pra viver a vida O que eu não penso Que pode viver O medo de morar E revelar Que resistir O que eu não penso Que pode viver Mas a história que os faz Que todas as vezes Que sonhem de ver Um lugar O que eu prefiro Que os faz A detém A detém Todas as vezes Em nós A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL